Tata Werneck interpretando a Lucrécia em Deus Salve o Rei. Não se faça sequer, que certamente não deve poder, não. Senhor, meu Deus! A compilação foi pra cá, assim, tá ótimo! Ah, sim? Absolutamente nada, não precisa se preocupar. Eu não estou preocupada. Quem disse que estou preocupada? Sou casada com Deus, meu tio. Ou seja, vou evoluir. Por isso não me interessa o que acontece com aqueles que um dia fizeram parte do meu corpo passado. Não se faça de sonso! Sonso! Essa rebelião foi realmente violenta, meu tio. Eles...